A 12ª edição do Creative Express, escola organizada pelo Clube de Criatividade de Portugal, desafiou os participantes a desenvolver estratégias de comunicação com foco na sustentabilidade. O programa educativo do Art Directors Club of Europe teve como tema central o greenwashing e o Pitch quis conhecer as boas práticas e as ideias inovadoras destes jovens criativos. O greenwashing é quase uma forma dissimulada, desonesta, de ser pouco sustentável. São mensagens que parecem sobre sustentabilidade, mensagens positivas, mas que na verdade só mascaram uma realidade ou omitem uma realidade que não é de todo sustentável. A melhor forma das marcas comunicarem sustentabilidade é se ingirem só os factos. Isto para um criativo é difícil, queremos sempre fazer campanhas interessantes e emocionais, mas é a forma mais segura das marcas comunicarem sustentabilidade e evitarem mensagens que possam ter essa carga de greenwashing nos seus vários formatos. Eu acho que as implicações do greenwashing podem ser realmente massivas, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é greenwashing ou quando elas realmente veem. E é muitas vezes não é malícia, pode ser muito sétil, e pode mudar os comportamentos, pensamentos, padrões, e pode até demorar a nossa acção sobre a mudança climática. Então, realmente, isso pode ser um dos maiores problemas de nosso tempo que precisamos de enfrentar no momento. Este é o primeiro tempo em ser envolvido com Creative Express, como Creatives for Climate, e fomos ao cliente e apresentamos um horário. E nós fomos muito impressionados por os jovens criatóis que possam usar as ferramentas que nós temos no mundo e criar no manejo de forma que possamos engajar com outros profissionais na Europa e no mundo. O que é screenwashing? Nós já temos uma rede fantástica de jovens, de jovens criatóis em toda a Europa. Nós também temos uma rede fantástica de jovens criatóis que estão agora em posições de liderança em agências. Nós os conhecemos pela primeira vez, 12 anos atrás, na CREATIVE EXPRESS. E agora eles estão em agências de liderança em toda a Europa. Criatividade é a clave para tudo. Se nós nos cuidamos, criatividade pode resolver muitas coisas. Talvez até coisas como a guerra. E, claro, a poluição e tudo isso que está harando o planeta B. Nós temos que colaborar, nós temos que trabalhar juntos. Não há um homem ou uma garota que pode resolver todos os problemas. Nós temos que trabalhar juntos e então vamos encontrar soluções para tudo. Para mim, teve imensa importância estar aqui. E aprendi coisas que não sabia e aprendi a distinguir entre os vários tipos de greenwashing e de mensagens pouco honestas às vezes, pouco claras e pouco transparentes. Qualquer atividade neste sentido de levar mais informação às pessoas é muitíssimo importante. As novas gerações já estão completamente implicadas com este tipo de pensamento. Têm muito mais prioridades em fazer uma campanha para uma petrolífera, por exemplo, do que propriamente as gerações anteriores. Portanto, eles já partem uns passos mais à frente e isso é ótimo. Porque vão de certeza ser agentes de mudança e aliados incríveis nesta luta pela preservação do planeta. Nós estamos vendo mais e mais jovens que falam sobre a sustentabilidade, só querem trabalhar com agências que alignem com seus valores. Então, não querem trabalhar com clientes poluídos ou agências que trabalham com clientes poluídos. Então, nós estamos vendo uma nova age de criaturas que aparecem na indústria. E eu acho que isso vai transformar a indústria como um todo. Eu acho que as pessoas que nós vimos aqui na CREATIVE EXPRESS vão um dia ser o líderes da indústria. As criaturas, nós não podemos mudar a indústria em silos. Collaboração é importante. Então, se nós estamos em marketing, PR, design, advertising, nós temos que trabalhar juntos. As coisas como esse aqui na CREATIVE EXPRESS são necessárias para criar um futuro juntos juntos. Aplausos